Uma das técnicas mais difíceis de Jujutsu Kaisen é a capacidade de utilizar a energia positiva e ainda poder utilizar os poderes de cura, algo extremamente raro no mundo de Jujutsu Kaisen e que também não foi deixado muito claro de como funciona. Por isso hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre essa técnica de cura de Jujutsu Kaisen agora, logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen e dessa vez eu vou falar sobre um poder que é relativamente simples em outros shonens porém em Jujutsu Kaisen há algo extremamente complexo, que é o poder de cura. Mas antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho muito importante para vocês que é sobre o meu Instagram. Se você ainda não sabe que eu tenho Instagram, esse é o momento de você clicar aqui no link aqui embaixo e ir lá me seguir. No meu Instagram eu posto conteúdo todos os dias e também eu tenho um contato maior com vocês além de eu conseguir falar de outros assuntos que eu não consigo comentar aqui no YouTube. Então o link está aqui embaixo, vai lá e clica e me segue. Ah, e antes de mais nada, esse vídeo vai conter spoilers. Afinal, vários personagens que utilizam essa técnica ainda não apareceram no anime. Então, obviamente, vai ter muito spoiler nesse vídeo. E bom, primeiro de tudo a gente tem que separar as maldições dos xamãs enquanto a gente fala de cura. Se você só viu o anime, provavelmente você deve ter percebido que as maldições conseguem se curar com extrema facilidade. A maioria delas consegue fazer isso. Isso acontece porque as maldições não estão utilizando uma habilidade de cura como os humanos utilizam. Afinal, uma maldição tem uma estrutura física completamente diferente se nós formos comparar com a de um ser humano. Então a habilidade de cura dela é completamente diferente da de um xamã. Uma maldição é feita de energia amaldiçoada. Não tem carne, não tem osso. Ela é pura energia. Então quando ela perde uma parte do seu corpo, basta ela repreencher aquela parte com uma energia amaldiçoada que novamente o seu corpo vai surgir. Por isso que para uma maldição é muito mais simples ela utilizar alguma técnica de regeneração. Porém, quando a gente fala sobre seres humanos, aí a coisa é muito mais complexa. Para um ser humano conseguir utilizar a habilidade de cura, ele necessariamente tem que saber utilizar a energia positiva, que é uma técnica extremamente difícil e que pouquíssimas pessoas sabem. E só para você não ficar muito perdido, a energia positiva nada mais é do que a multiplicação de duas energias negativas. Basicamente ele pega uma parte de energia negativa e multiplica com a outra, dando energia positiva. É bem matemático mesmo. Porém, apesar de simples essa explicação, é algo extremamente difícil de se fazer. Tão difícil que até agora somente cinco personagens demonstraram saber utilizar essa técnica. O Sukuna, o Gojo, a Inari, a Uraume e o Yuta Okotsu. Somente esses personagens demonstraram saber utilizar a energia positiva. E apesar da técnica de reversão ser extremamente poderosa, ela tem sim suas limitações. E isso também varia de personagem para personagem. Alguns têm maiores limitações que outros. Como, por exemplo, o Satoru Gojo. Ele é capaz de utilizar a energia positiva e também utilizar a técnica de reversão, porém ele só consegue utilizar nele mesmo. O Satoru Gojo não tem a habilidade de curar outras pessoas. Ele não sabe fazer isso. E com certeza essa é uma grande limitação para ele. Além disso, muito provavelmente a capacidade de cura também depende de cada personagem. E eu acho que isso pode ser observado caso nós comparemos a Uraume com o Naoya. Ambos foram atingidos pelo sangue do Chozo, que é um sangue envenenado. Porém, no caso da Uraume, aparentemente ela apresentou uma certa dificuldade de se livrar desse veneno do Chozo. Quanto ao Naoya, parece que o Yuta conseguiu se livrar desse sangue sem muitos problemas. Tá certo que isso não foi mostrado no mangá. Talvez eles tenham a mesma capacidade de se livrar do veneno do Chozo. Mas eu acredito que o Yuta possa ter uma capacidade de cura maior do que a da Uraume. Afinal, caso ela conseguisse se livrar facilmente do veneno do Chozo, ela o teria feito naquele exato momento. E aparentemente ela teve que recuar para conseguir fazer isso. Outro ponto extremamente importante quando a gente fala da técnica reversa é a questão do tempo. Quanto menos tempo a pessoa levar para receber o tratamento, maiores são as chances dela ser curada. E o grande exemplo que a gente tem na importância do tempo para utilizar a técnica reversa foi na luta do Yuta contra o Itadori. Nessa luta, o Yuta literalmente mata o Itadori, acertando o seu coração. Porém, logo depois de acertar o coração do Itadori, o Yuta começa a curar o Itadori e consegue literalmente ressuscitar o moleque. E isso só foi possível porque o Yuta começou a utilizar sua técnica de reversão logo após ele acertar o Itadori. Se o Yuta demorasse muito tempo ali para curar o Itadori, com certeza ele dependeria da ajuda do Sukuna para sobreviver àquele golpe. Então o tempo é uma questão crucial. E um outro ponto que faz com que o tempo seja essencial é a questão de não agravar mais a situação, como a gente pode ver com a Nobara. Se a Nobara não tivesse recebido um tratamento logo em seguida que ela desferiu aquele golpe nela mesma, com certeza ela já estaria morta nesse momento. E provavelmente se ela tivesse recebido a ajuda de alguém que soubesse curar mais rapidamente ainda, provavelmente ela já estaria até mesmo apta a lutar. Na verdade, aquele aluno de Kyoto, ele não curou necessariamente a Nobara. A habilidade dele só serve para parar a progressão daquele ferimento, então ela não ia ficar mais grave do que ela já estava. Mas ainda assim isso foi fundamental para que ela não morresse naquele momento. Outra provável característica da habilidade de cura é que ela depende da habilidade utilizada para causar o ferimento. Em Jujutsu Kaisen, os Xamãs utilizam a energia amaldiçoada para atacar o seu oponente, e esses ataques acabam deixando rastros de energia amaldiçoada naquele que foi atacado. Então se uma pessoa receber um ferimento de um ataque extremamente poderoso, será muito mais difícil de curar esse ferimento. Afinal, a energia amaldiçoada utilizada nesse ataque é muito poderosa. Então provavelmente a Nobara e o todo que foram acertados pelo Mahito não terão suas partes recuperadas, porque a técnica utilizada pelo Mahito para causar esses ferimentos é uma técnica extremamente poderosa, diferentemente da Maki que levou um ferimento do Geto lá no volume 0 do mangá. Se você reparar bem no resultado da luta entre o Geto e a Maki, ela aparentemente estava sem o pé ou estava com o pé bastante danificado. Porém, mesmo assim, o Yutokotsu foi capaz de curá-la perfeitamente. E isso eu acredito que tenha acontecido porque ou a Maki foi derrotada pelas próprias habilidades de luta do Geto, ou foi derrotada por alguma maldição não tão poderosa assim se nós compararmos com o Mahito. Afinal, muito provavelmente o Geto não utilizaria uma maldição muito poderosa para lidar com aqueles estudantes do primeiro ano até então. Por isso que eu acho que o Yutokotsu foi capaz de curá-la assim tão facilmente. E por fim nós temos novamente a Maki que sobreviveu à sua luta contra o Dagoom e contra o Jogo, porém ela recebeu uns ferimentos bastante graves. Ela foi praticamente toda queimada pelo Jogo e ainda assim conseguiu sobreviver, mas ela terá várias cicatrizes por conta disso. E isso mesmo ela recebendo uma técnica de cura da Ieri, provavelmente. Segundo a Yuki, mesmo a técnica regenerativa pode deixar algumas marcas e por isso ela não será capaz de se recuperar totalmente, ao menos visualmente. Eu acredito que ela não terá nenhuma deficiência na sua luta. Ela conseguirá lutar normalmente, mas ela terá algumas queimaduras como herança. Na minha opinião ela tem tudo para ficar mais B10 ainda com essas cicatrizes e o cabelo mais curto. Eu realmente gostei do design dela. Mas tudo isso só demonstra que a técnica regenerativa tem algumas limitações. E provavelmente ela só não foi curada completamente porque o jogo era uma maldição extremamente poderosa. E com certeza deve ter ali algumas marcas que a técnica regenerativa não conseguiu apagar. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal, porque isso me ajuda demais. Então se inscreve aqui que eu agradeço. No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.